Alô, eu sou o Tuti, Tuti Moreno, e apoio o projeto do Túlio Campos. É um livro em homenagem aos artistas de Minas Gerais. Toda a renda, toda a renda desse projeto será revertida para o Hospital da Valeia. Olha só que beleza, apoia, dê a sua força. Túlio Campos, legal, valeu!